Vamos lá! Oh! Hum! Hurray! Qual bebê Jenny é a melhor? A Jenny e eu vamos vender maçãs. Vocês fiquem em casa e cuidem das árvores. Ah! Ah! Uh! A Jenny é muito sopeca. Eu queria ter uma irmã melhor. Certo, crianças. Ah! Aham! Uh! Uau! Uau! A fada realizou os sonhos da Lucy e do UFO. Aham! Que fofinha! Uh! Peraí! Uh! Uau! Uh! Uh! Oh! Bom! Quem se atreve a provocar a ira da princesa? Corre! Pare, pare! Ah, a princesa Jenny não é tão legal quanto o UFO pensava. Tô batada! Eu não quero mais uma irmã princesa! Venham aqui, crianças! Vejam! A irmã super-heroína não é melhor! Eu sou bom! A irmã super-heroína não é melhor! A Jenny não me deixou vender essas maçãs! Eu acho que ela quis guardar pra vocês! Olhem! Nem a bebê super heroína, nem a princesa são iguais a Jenny! Casa de boneca potátil! Uso! Venha jogar-se de pão conosco! Oh meu Deus! Mas Jenny ainda quer brincar na casa de bonecas! Você deveria ficar em casa com ela! Eu tenho uma maneira de sair e cuidar dela ao mesmo tempo! Ela não vai me encobodar mais com essa casa de bonecas e essa garrafa de leite! Vamos lá! Uau! O ufo é tão criativo! Mas como você, esse jeito de ufo é bom mesmo? Fique quieta, ok? O ufo é tão criativo! O ufo é tão criativo! O ufo é tão criativo! Oh não! A Jenny poderia ser atingida por uma bola de futebol! A Jenny pode ser atingida por uma bola de futebol! Ah! 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 Vestido vermelho, orelhas bonitas Amarelo e laranja Cuidar de um bebê não é tão fácil Por causa de suas várias necessidades Fichas mágicas pra Jenny Uau! O UFO e Lucy têm uma imaginação muito rica A Jenny quer comer também? Para! A Jenny não pode comer batata frita Mas pode comer alguns biscoitos pros dentes Ai meu Deus! O que o UFO deve fazer agora? O UFO deve fazer agora? Nossa! O UFO não só tem uma imaginação rica Como também é muito inteligente O UFO não só tem uma imaginação rica O UFO não só tem uma imaginação rica Olha! Os três irmãos estão se imaginando Como personagens famosos do Halloween O UFO não só tem uma imaginação rica O UFO não só tem uma imaginação rica O UFO não só tem uma imaginação rica A imagem rica Não pode deixar a Jenny segurar a varinha grande! Uh? 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 O bebê é de dar corda Você cuida da Jenny Eu vou tirar uma soneca Uau! O boneco de dar corda do UFO é muito útil Ah não! O boneco se transformou em Jenny Ai meu Deus! A mamãe Wolf ficou muito assustada porque achou que as pegadas no chão eram da Jenny Temos que descer pra pegar ela A Jenny de dar corda sumiu E a Jenny de dar corda engatinhou até o supermercado Jenny! 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 Cadê você? Jenny! Jenny! Então o clima hoje na cidade é Da próxima vez que estiver cuidando de um bebê, seja mais responsável, ok? Desculpa Pronto, pronto Pronto, pronto A Jenny é muito chata Talvez ela melhore quando for pra escola Vamos ensinar a Jenny nós mesmos Aula para bebês Bem-vindos à aula do Professor UFO Silêncio Silêncio Ah, não! Não, não, não! Não, não! Ahá! A imaginação do Ufo é tão engraçada! A gente só tem uma aluna! Precisamos de mais! Você não é um bebê! Uau! O Ufo inventou um jeito de fazer um boneco da Jenny de papelão! Deixa eu te ensinar, Jenny! Ei, senta direito! Jenny, fica quieta! Para, para! Ah, Jenny não vai prestar atenção em nada! Deixa pra lá! Hora de beber leite! Vem cá! Ah, meu Deus! Ela é tão sapeca! Jenny! O que você tá fazendo? Ensinar a Jenny é muito difícil! O que o Ufo deve fazer agora? Pronto, pronto! Como você faz isso? Bebês choram quando não gostam de algo! Temos que ser gentis e pacientes com eles! A poderosa chefinha Jenny! Caraca, ele é muito engraçado! Crianças, desliguem a TV! Jenny precisa se concentrar em comer! A mamãe só mima, Jenny! Esperem um pouco, pessoal! Esperem um pouco, pessoal! Jenny é a poderosa chefinha! Ah, o Ufo pensa na Jenny como a poderosa chefinha! Que é um bebê que acabou de aparecer na TV antes! E aí, a gente sabe que eu quer que a gente fosse uma bebida, Hum? 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 Hum! Ah não! Vários poderosos chefinhos da Jenny! Que bagunça! Não! Jenny não pode ser nossa chefe! Crianças, por favor, me ajudem a ficar de olho nela! Temos que fazer a mamãe parar de mimar a Jenny! O que o Ufo e a Lucy vão fazer com a Jenny? Ah! Mamãe! 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 Jenny! Jenny! Mamãe! Jenny continua chorando! Mamãe! Jenny também fez xixi em tudo! Isso é mesmo verdade? Ah! Acontece que os dois irmãos usaram água para colocar a culpa na Jenny de fazer xixi! A gente tem que fazer tudo pra Jenny! Ela parece nossa chefe! É porque a Jenny ainda é um bebê! Ela não consegue fazer nada sozinha! Vocês também eram assim! Olha! Vamos cuidar do nosso bebê juntos! Amigos! Olhem meu brinquedo novo! O bebê robô gigante! Uau! Você pode fazer um clone dele? Eu tenho uma ideia melhor! Uau! Agora eu sou um robô! Uau! O tesouro do alien transformou todos em Minecraft! Uau! 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 A Jenny quebrou meu brinquedo! Você tem que consertar! A culpa não é minha que você deixou jogado! Algo gigantesco está pra acontecer! E agora, como o UFO não cuidou direito da Jenny, ela virou um bebê robô gigante! Isso é muito ruim! As antenas do alien viraram Minecraft! O UFO, Tondo, distraiam a Jenny! O que eles vão fazer pra dar mais tempo pro alien consertar o tesouro? O UFO, Tondo, distraiam a Jenny! Eu tenho que cuidar melhor dela da próxima vez! Roleta Mágica do Bebê Uau! Os dois irmãos estão animados jogando a roleta mágica! Estamos escolhendo do que brincar! Ahá! Jenny adorou isso também! Vamos fazer uma roleta só pra Jenny! Muito boa ideia! Vamos trabalhar nisso juntos! Quer saber como vai ficar? Por que a Jenny começou a chorar de repente? Ah, a Jenny não precisa de brinquedos! Ah! Talvez ela esteja com fome! Ai, ai, ai! Ela também não está com fome! O que está acontecendo? Ah! A roleta não está com fome! Não pode dizer o que o bebê precisa! Os bebês ainda não podem falar, então eles nos dão dicas do que eles precisam! Ah! Era isso! Quando a Jenny trocou de fralda, ficou feliz de novo! Ah! Hum! De qualquer forma, obrigada por me ajudarem a cuidar da Jenny! E aí, aprendeu um pouco mais sobre como cuidar de um bebê? Jenny e a marionete especial! Brinca com a Lucy! Eu não posso brincar com você agora! Aqui! Ah! Ah! A Jenny quer brincar com o UFO! Uau! Uau! Pra você! Olha! Ai, ai, ai! A Jenny é muito sapeca! Ah, não! Nossa, faça alguma coisa! Não sei como! Eu tenho uma ideia! Sim! Uau! Quais ideias Woofoo e Lucy vão ter com o papelão? Uau! É um boneco de papelão que tem exatamente a mesma forma do Woofoo! A Jenny tá se divertindo! Ah, não! Mas isso é impossível! Eu vou ajudar vocês a fazerem uma nova marionete! Uau! Jenny! Jenny! Até que enfim posso descansar! Pra você! Jenny, vamos comer frutas! A, B, C, D, E, F, G A Jenny ficou com vontade de comer a geleia deliciosa da Lucy! Uf! O que é? O que é? Sim! Uau! Que ideia os dois irmãos tiveram! Uau! Parem! Ai meu Deus! Ufo! Lucy! Não deem geleia pra Jenny! Ela não pode comer isso ainda! Isso não é geleia! É fruta! A Jenny não quis comer fruta! Então fizemos geleia de fruta pra ela! A Jenny não pode comer frutas cortadas em pedaços assim! O bebê vai engasgar! É muito perigoso! Então o que eu devo fazer se eu quiser dar fruta pra Jenny? Aham! Você pode usar essa colher especial pra dar comida pra bebê! Sim! Viva! Agora a Jenny pode comer frutas à vontade! Deixa eu! Deixa eu! É você! E aí? Aprendeu mais um pouco como cuidar de um bebê? Aprendeu mais um bebê! Olha! Aprendeu mais um bebê! E aí? Aprendeu mais um bebê? Aprendeu mais um bebê? E aí? Aprendeu mais um bebê?